Voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional e a Alerj, a TV Alerj, a Casa da Cidadania. Nós estamos aqui debatendo hoje o Dia Internacional do Consumidor, dia 15 de março, um dia mundial de grande mobilização. Para isso nós trouxemos aqui dois especialistas no tema. Primeiro aqui ao meu lado o doutor Ricardo Monteiro, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, e aqui do meu outro lado o doutor Plínio Lacerda, que é coordenador jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa, da Alerj. Comissão essa que é presidida pelo deputado Fábio Silva. Bom, nós íamos concluir um tema, eu quero passar a palavra aqui para o doutor Plínio, a respeito do Instituto da Inversão do Onus da Prova, que a gente até falou aqui que o Código de Defesa do Consumidor é considerado uma das leis mais importantes e que veio no processo de redemocratização. A gente pode até dizer que esse Instituto, a Inversão do Onus da Prova, é uma prova disso, no sentido de equilibrar as armas entre aquele que é o consumidor e aquele que é o fornecedor. Doutor Plínio, esse Instituto. É, o Carlos, muitos afirmam que a chamada Teoria da Lesão foi uma grande conquista e inovação. Eu digo para você que, na verdade, a inovação não foi, porque nós já tínhamos o nosso ordenamento jurídico, a Teoria da Lesão é enorme, enormíssima, nas ordenações afonsinas e manuelinas. Outros afirmam que a boa-fé, a boa-fé objetiva, é uma grande inovação que o Código de Consumidor trouxe e eu digo que, na verdade, ela oxigenou, mas, na verdade, não inovou, porque não já tinha a boa-fé. Era um vetusto Código Comercial de 1850. A Inversão do Onus da Prova é realmente uma grande criatividade, uma grande inovação. A teoria da carga dinâmica da prova, porque, ao permitir o acesso à justiça, o que adianta ter o acesso à justiça se eu não tenho condições de provar? Então, rapidamente, a pessoa que vai no banco 24 horas, introduz o cartão, tira o cartão, digita as senhas, acusa o débito, sai o extrato, mas o dinheiro não vem. Como ele vai provar amanhã que, na verdade, teve esse dano? Teria que ter testemunho, ocorrência? Então, o que o Código diz? Olha, este tipo de dano você pode inverter. A outra parte, que é o fornecedor, tem como provar isso através de perícia contábil, verificar no caixa que sobrou ou faltou, ou também de câmeras. Então, isto facilitou para o consumidor a paridade de armas. Eu acho que é uma grande inovação, uma grande conquista para o direito do consumidor. Muito bem. Uma aula de história, a gente vai lá e recupera os fundamentos teóricos, históricos que posicionam essa data tão importante para todos nós. Quero trazer agora um outro tema, e vou passar a palavra aqui para o doutor Ricardo novamente, que é a operação do sistema. Existe, trazido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, um sistema de proteção. Dá para a gente desenhar esse sistema para aquele que nos assiste, até para poder entender como se movimentar frente a uma violação de direitos. Sim. Hoje em dia, até na esfera federal, nós temos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Sim, verdade. Que é presidida pelo nosso querido Vadir Damos, que foi presidente da OAB. Sim. Aí que está fazendo um trabalho muito interessante, inclusive no show, naquele show de uma determinada artista, da Telesuíf, a questão lá da morte por conta da água. Do acesso à água. Do acesso à água. Então, a Secretaria imediatamente atuou. Hoje em dia, em qualquer evento nacional, você é obrigado a fornecer água, até porque é minimamente, né? Então, no organograma, nós temos as Secretarias Estaduais de Defesa do Consumidor. Temos aqui a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, do Rio de Janeiro. Hoje em dia, presidida pelo Gutenberg de Paula. Temos os Procons estaduais. Temos as autarquias municipais também, os Procons. E temos a Codecon na Alerj também, que por incrível que pareça é um mecanismo também muito eficiente. Eu mesmo já me vali muitas vezes a Codecon. Eu não sei se ainda existe no site da Alerj lá você fazer a reclamaçãozinha. Da mesma forma como eu faço o reclame aqui, como eu faço o consumidor.gov, eu também já fiz muita reclamação na Codecon e surtia muito efeito, porque a Alerj notificava, né? O vendedor notificava o prestador de serviço e ele era obrigado a prestar uma resposta por escrito. Então, eu acho que esses mecanismos de controle, esses órgãos fiscalizadores são interessantes, são eficazes e ajudam o consumidor, eles dão amparo ao consumidor justamente porque é hipossuficiente e é vulnerável. Muito bem. Bom, e o sistema? Passar aqui para o doutor Plínio e com o destaque de trazer, até pela sua experiência, que foi promotor de justiça e atuou muitos anos nessa área, a importância do Ministério Público como um advogado da sociedade, um fiscal da lei. Doutor Plínio. A ideia, muito bem que colocou o doutor Ricardo aqui, se a gente fizer a retroatividade em 1991, 1992, logo depois do Código, nós não tínhamos a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Tinha uma Secretaria de Direito Econômico, a gente lembra que na época o Rui Coutinho era o secretário de Direito Econômico e o Renan Calheiros era o ministro da Justiça e ali editava algumas normas, mas nós precisávamos de ter uma secretaria que pudesse despachar diretamente com o presidente os nossos reclamos. E aí a Senacom, então, ela fez essa organização com os PROCONs, a princípio só com os órgãos de posição consumidor ligados ao aspecto executivo, mas depois ela interagiu junto com o Ministério Público, as promotorias de defesa do consumidor, as Defensorias Públicas de Defesa do Consumidor, a OAB. Então, hoje, essa integração, o sistema, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos o sistema estadual que busca interagir. Eu fui presidente de uma associação nacional do Ministério Público do Consumidor, então posso reafirmar essa conquista para os promotores também de que busque junto ao órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, ali mecanismos e informações próprias, que é o dia a dia que se vai até chegar à representação. Então, lá no Ministério Público, temos hoje uma ferramenta muito boa que a própria Código Consumidor nos forneceu para os promotores, principalmente, na questão dos crimes contra a relação de consumo, que é uma infração, que o doutor Ricardo até falou, da oferta, mas temos as publicidades enganosas, então o Ministério Público tem que agir com relação a esse fato. Temos, no caso, as ações civis públicas que os promotores propõem em prol de obrigações de não fazer e aí temos também, no caso dos PROCONs, a sanção administrativa. Então, veja bem, o nosso Código Consumidor estabelece três tipos de sanções, a civil, a penal e administrativa. Tudo isso para dizer que, às vezes, uma ausência de informação pode ser algo, eu fico sempre falando o seguinte, um produto está sem preço. Isso, perante o Código Consumidor, é crime. É crime. O artigo 66 diz que fazer a informação falsa ou omitir informação relevante sobre as características, qualidade, quantidade e preço é crime. Eu, como promotor, eu vou ser muito sincero, eu denunciei muito pouco, foram muito poucas denúncias, porque o próprio consumidor não sabe disso. Mas a ideia do nosso legislador foi no sentido, não de penalizar, de nós lotarmos as cadeias com fornecedores, é demonstrar o seguinte, isso é tão relevante, tão relevante pela ausência de informação, que isso é um tipo penal. E nesse contexto, uma valoração envolvendo atividade, no caso, o direito do consumidor. Olha, muito bom, então, aquele que nos assiste vê que existe um sistema de proteção, muito interessante aquilo que o doutor Ricardo trouxe, da importância de se pensar, bom, mas eu vou ter que entrar com uma ação judicial para isso? Não. Existem mecanismos administrativos, a própria OAB, aqui a Comissão de Direito do Consumidor da Alerj, que são ferramentas que o cidadão tem para ir lá e se socorrer, tentando resolver o problema e que tem seus mecanismos de sanção, que é muito importante, porque não é uma reclamação por uma reclamação. Agora, tem uma questão que é muito importante, que vem até desse equilíbrio da correlação de forças entre o consumidor e aquele que oferece o serviço ou o produto, que é o dano moral. O dano moral que se desdobra dessa relação de consumo. A gente viveu a década de 90, um boom dos danos morais, então valores estatosféricos, que tinham aí a fundamentação do pedagógico, ou seja, educacional, para impactar. Houve um reordenamento por parte do sistema de justiça a respeito disso, trazendo algumas teorias, inclusive, que é, vamos dizer assim, instituindo um sofrimento que está no cálculo. E aí eu queria ouvi-los sobre isso, o dano moral na relação de consumo. Onde é que ele se situa e qual é o principal desafio? Doutor Ricardo. Eu parto da premissa que a simples falha na prestação de serviço, ela já enseja dano moral. Inclusive, há um tempo atrás, existe uma súmula no tribunal aqui do Rio que foi derrubada, que ela dizia, acho que era a súmula 75, se eu não me engano, que ela dizia que o inadimplimento contratual não ensejaria dano moral. E aí, obviamente, abarcava muito, ela acabava sendo muito complacente com o prestador de serviço que quer lesar o consumidor. Ah, não, foi um simples descumprimento contratual. Hoje, essa súmula foi derrubada. Então, foi um trabalho, inclusive, da OAB, um trabalho ferrenho da nossa comissão também. E existem diversas correntes. Hoje tem a teoria do desvio produtivo, que é justamente a... que já adveio da teoria do des... é... a ausência de tempo, é perda de tempo útil, tá? Ela adveio dessa teoria, que é o seguinte, o tempo que você demanda para resolver uma questão, ele te custa, ele tem que ser precificado. Então, assim, muito embora seja uma espécie diferente de dano, não é o dano moral, mas ela também tem que ser computada em determinadas indenizações. O dano moral, hoje, ele tá... eu penso que tá congelado. Existe, inclusive, uma colega da nossa comissão que ela tá com uma teoria muito, muito interessante, que ela fala justamente isso. Cinco mil reais hoje de indenização, ela não é a mesma coisa de cinco mil reais há dez anos atrás. Então, você tem que pegar esse dano moral e atualizar. E é isso que o judiciário precisa entender. Ele precisa entender que os mecanismos de punição, o caráter punitivo pedagógico da sentença, ele tem que desestimular aquele vendedor, aquele prestador de serviço, aquele mau prestador de serviço, a continuar delinquindo, continuar lesando o consumidor. Porque essas lesões, elas atingem diretamente a sociedade. Então, hoje, o prestador de serviço, ele tem que entender que não compensa lesar o consumidor. E a gente só vai conseguir isso com o judiciário, com órgãos de fiscalização sérios que imponham multas, que impõem, o judiciário impondo indenizações, fixando indenizações que, de uma certa forma, desestimule aquele prestador de serviço a lesar o consumidor. Temos, inclusive, nessa área, eu confesso aqui que não é a minha especialização. Eu tô aqui com os dois especialistas, eu tô muito mais pra levantar a bola pra ela ser cortada. Onde se situa o mero aborrecimento? Que é uma teoria que se sustenta em relação ao dano moral. Não, isso é um mero aborrecimento que é inerente ao risco da relação. Pouco sobre isso, doutor Plinio. Porque é o seguinte, o que eu colocou, doutor Ricardo, é o seguinte. Eu acho que temos que evoluir um pouco nessa concepção do dano moral. Porque o dano moral, segundo o Código Civil, o que é o dano moral? Dor, sofrimento, angústia, depressão, constrangimento. Ora, se você comprou uma mercadoria e demorou seis meses pra entregar, você teve dor, sofrimento, angústia, depressão, sofreu algum constrangimento, então você não teve dano moral. E isso sempre, a jurisprudência perfilhou esse caminho. Quando, na verdade, o STJ tem grandes avanços, por exemplo, a suma 479, né, hoje, principalmente envolvendo o golpe do motoboy, né, que é uma questão que ninguém, em sua consciência, eu entendi uma senhora agora, até enfermeira, ela foi sacada 57 mil reais da conta das economias dela a vida inteira. Então, como é que pode dizer que esse é um perfil do consumidor é que consegue sacar, eu não consigo sacar aqui, se eu sacar aqui agora 5 mil, eu não consigo sacar mais 5 mil, porque o banco vê meu perfil. E nesse contexto, a atividade econômica requer um pouco mais de providência do fornecedor. E aí, então, vem essa questão que o Carlos me coloca aqui, que sempre foi, isso é mero aborrecimento. Você ficou seis meses sem mercadoria, sem a geladeira, se você recebeu a geladeira, então por que você está... Não cabe o dano moral, cabe o dano material. E aí, a grande conquista do E-Saune foi criar a teoria do desvio produtivo. Gente, esse tempo que demora, na verdade, eu possivelmente atrasei no meu trabalho, eu não consegui ter um lazer totalmente completo, eu, na minha prova, não fui bem, porque eu ficava esperando, você sabe muito bem quando vai entregar uma mercadoria. O horário comercial, gente, mas o horário comercial, que hora que é? Porque eu tenho que ir na TV Alegio, o Carlos está me esperando para gravar. Eu, que hora de manhã, até as 18 horas, você pode aguardar. Tudo isso, ao nosso juízo, é dano, porque quem tinha obrigação de entregar com presteza, quem tinha obrigação que foi combinado, entregar não fez. Então, nada mais justo que ele entregue o produto, o dano material, e também entregue o produto como dano moral, como for de composição. O nosso código, lamentavelmente, vetou a sanção civil. A sanção civil seria aquela que o juiz vai dizer, todo dia, você é meu cliente aqui, fornecedor. Ricardo Delento, Magazine Luiza, todo dia, não dá para você resolver o problema, ele aplicaria uma multa ali. Mas isso foi vetado. Então, por isso que nós entendemos que é caso de dano reípsa, sabe? É o dano pela coisa. Ou seja, você tem que resolver esse problema, porque ele está sendo repetido na sociedade. Logo, não é um mero transitor. Bom, chegamos ao fim. Agradecendo imensamente a participação dos dois. Foi um ótimo debate. Trouxemos aqui a questão do Dia Internacional do Consumidor, dia 15 de março, instituído pela ONU em 1973, trazido por um discurso de John Kennedy, como foi aqui muito bem pontuado pelo doutor Ricardo Monteiro. Dois especialistas, a Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Direito do Consumidor da Alerje à Nossa Casa da Cidadania, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Direito do Consumidor, que é presidida pelo deputado Fábio Silva. E com isso, nós vamos encerrando o nosso programa, que discutiu o Dia Internacional do Consumidor. Te espero no próximo, trazendo mais um tema que nos interessa, porque aqui nós falamos do Rio Sem Fronteiras, debates internacionais a respeito e de interesse do Rio de Janeiro. Até a próxima.